Lembra aquele dia, a noite fria Nós dois ali, debaixo do lençol Seu corpo junto ao meu, a gente adormeceu Olhados de suor Lembra aquele instante Foi importante Denunciou nosso amor Nasceu das suas mãos Cresceu em nosso olhar Essa vontade infinita De amar Lembra quanta coisa linda A saudade ainda Grita, pede para não morrer Lembra, só foi um momento Que se só brotei E não me esquecer Lembra, quanta coisa linda A saudade ainda Grita, pede para não morrer Lembra, só por um momento Que se só brotei E não me esquecer Lembra, só por um momento A saudade ainda Lembra, só por um momento Que se só brotei